Os cortes feitos pelo governo no orçamento do ano que vem irritaram ministros do Supremo Tribunal Federal. O Executivo ignorou os reajustes propostos pelo Judiciário. A decisão do governo provocou mal-estar entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. O próprio Executivo alterar a proposta encaminhada pelo Judiciário é um passo conflitante com a Constituição Federal. Os ministros consideraram que o Executivo desrespeitou a autonomia do Judiciário ao cortar da proposta de orçamento para o ano que vem os recursos previstos para o reajuste dos salários deles e dos servidores da Justiça Federal. O presidente do Tribunal, ministro César Peluso, chegou a dizer que a mudança deve ter sido um equívoco do Executivo e que acreditava que seria corrigido. Depois da reação, os ministros da Justiça, do Planejamento e o Advogado-Geral da União se reuniram com o presidente do Supremo para discutir o assunto. Mas na saída, não quiseram falar com a imprensa. Fontes próximas à presidente Dilma Rousseff informaram que ela não vai mudar a proposta. Decidiu enviar uma mensagem ao Congresso, que vai votar o orçamento, informando que o Judiciário quer mais 8 bilhões de reais para pagar o reajuste. A reação dos ministros do Supremo surpreendeu a presidente Dilma Rousseff. De acordo com fontes do Planalto, o presidente do Supremo foi informado com antecedência sobre o corte no orçamento. E César Peluso, aparentemente, teria aceitado a justificativa necessidade de ajustes nos gastos diante da crise internacional.